Voltando aqui com Café com Negócios TV, eu e meu amigo Guto Dobbs Filho, tem que falar filho, Guto Dobbs Filho do LIDMS, é o LID Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de saber, Guto, o LID Mato Grosso do Sul tem pouco tempo de vida, mas mesmo nesse pouco tempo de vida, nós já fizemos um monte de coisa. Um exemplo aí do que já foi feito. Um evento de extrema importância foi o Brasil-China. Nós fizemos um evento chamado LID Brasil-China, em parceria inclusive com o LID China. E nós trouxemos para o Mato Grosso do Sul... Quando que aconteceu o evento? 31 de maio desse ano. Um ministro chinês e 25 empresários chineses interessados em conhecer o nosso estado, interessados em fazer negócio aqui. A gente já tem chineses fazendo negócio aqui. E apresentar para o empresariado sul-mato-grossense, que é interessante que às vezes a gente pensa na China, que você quer vender para a China. Principalmente o nosso estado, que é do agronegócio, que eu quero exportar, exportar, exportar. Isso faz dinheiro pensamento. É, mas a gente conhecer quais são as tecnologias. Se você vai para a China, você volta de lá, sentindo que você está na era das cavernas. Então, quais são as tecnologias que o chinês tem para lavoura, para o meu negócio, para pecuária? O que a gente pode importar de tecnologia, por exemplo, da China? O próprio empresário do varejo, ele pode ter... A China, eu acho que o olhar dele é muito mais de importação do que de exportação. O que ele pode trazer até de produto para vender. Exato, é. Sem dúvida dá para olhar com esse... Ou seja, é uma via de mão dupla, né? Sem dúvida dá para olhar com esse... Com todos os olhos, né? Esse evento foi em maio. Foi em maio. Aí fizemos o evento do Justiça do Trabalho. Mais recentemente. Mais recente. Um diálogo, uma aproximação entre o empresariado e a Justiça do Trabalho. Historicamente a gente sabe que parece que estamos em lados opostos. Mas não deveria ser, porque a Justiça do Trabalho tem que, primeiro, ser Justiça do Trabalho e não uma Justiça Parcial. Não Justiça do Trabalhador. E tampouco a Justiça do Empregador. A Justiça do Trabalho. E ao passo que a Justiça do Trabalho tem que prezar por empregos de qualidade, ela tem que entender que se eu enforco o empresário, eu não tenho emprego nenhum. Nem ruim, nem bom. Acabou o emprego. Então, foi um importante passo de aproximação com grandes empresários. Foram 128 pessoas e são 132 mil empregos impactados com essas empresas que estavam lá. Então, tinham grandes empresários, grandes empregadores. E são 132 mil empregos impactados com essa abertura de diálogo. E talvez, eu acho que o grande legado disso é a abertura do diálogo. A gente poder, os números que foram passados lá, eu tive a oportunidade de estar lá com vocês, os números que foram passados, o questionamento, estar próximo da Justiça do Trabalho, e não é o que você falou, estar do mesmo lado, do lado do crescimento. Do crescimento, do crescimento. Do desenvolvimento do negócio, do Estado. É poder conversar fora de uma audiência. Entende? Sem linha tensionada. Sem meias palavras, né? Falar o que a gente pensa, o que a gente acha. E qual a importância, por exemplo, do LIDI nesse papel? Tudo bem, lá foi um evento maior e tal. Agora, os filiados do LIDI têm a oportunidade, nós vamos fazer na próxima semana, um café, aqui no nosso escritório, com os representantes de TRT, MPT, da Superintendência Regional do Trabalho. São três pessoas com dez empresários do filiado do LIDI. Aí, esses dez empresários vão falar assim, olha, eu tenho dificuldade nisso aqui. Eu preciso que a gente olhe para isso aqui. Aí, eles vão... É a gente construir junto quais são as soluções para garantir empregos de qualidade, mas garantir a sobrevivência do empregador. Perfeito. Porque foi aquilo que eu falei. Se você garante um emprego de qualidade sem pensar na perenidade disso aí, numa perpetuação desse emprego, esse emprego morre. Então, o LIDI traz esse diálogo, sem qualquer tipo de mácula, para a gente crescer. Aproveitando isso que você está falando, nós estamos falando de um evento, mas qual é a agenda do LIDI para 2019? Temos esse café, em outubro temos o LIDI Agro, em novembro o LIDI... Desculpa, outubro o LIDI Agro já tem local, já está tudo definido? Já, já tem local no Ondara BF no dia 26 de outubro. Ó, eu gostaria de colocar aqui embaixo, aproveitando, colocar aqui embaixo, vocês vão estar olhando aí o site do LIDI, lá tem a programação? Tem, tem. Tem toda a programação, quiser fazer a sua filiação, buscar, enfim, tem toda a informação lá. Mas, retomando, outubro, LIDI Agro. LIDI Agro, o agronegócio do futuro. Tá. Para quantas pessoas? Esse para 130 pessoas. Lá no Ondara. No Ondara, tá. Vamos ter o LIDI Saúde, em novembro. Tá. Brasil 2020, em novembro. E uma premiação no final do ano, em dezembro. Aí a gente encerra a agenda de 2019, com uma grande premiação, os melhores do ano do Mato Grosso do Sul. Legal. Então, e aí vamos ter lançamentos, por exemplo, de outros braços do LIDI. Vem coisa nova. Vem coisa nova aí. Legal. Falando, para não contar nada, não estragar a surpresa, falando um pouquinho mais do LIDI, da filiação do LIDI. Se eu, empresário, gostar, eu quero me filiar, qual é o passo? A gente tem alguns crivos, o LIDI segue algumas diretrizes, então a gente tem o LIDI Global, que fica em São Paulo. Essa é a matriz, e ali ela direciona para cada estado alguns crivos. Então, o interessante é entrar em contato, a gente toma um café, tem um namoro. No site, tem todas as informações. Você não consegue simplesmente entrar lá, quer me cadastrar, quanto é que custa. Não, vamos ter um namoro, vamos tomar um café, vamos conversar, vem conhecer o escritório, vamos conhecer a empresa. Quem que vai conversar? Você que vai, Guto? Eu vou conversar, a gente tem pessoas da equipe que podem conversar também. Hoje, como está composto o LIDI Mato Grosso do Sul? Hoje nós temos o nosso presidente no Mato Grosso do Sul, que é o Carlos Augusto Melco Filho. Tá. Vice-presidente. Vice-presidente Cláudio Mendonça. Perfeito. Eu estou como CEO do LIDI, e aí nós temos a equipe de diretores, do Conselho, o Fernando Rodrigues é nosso diretor de comunicação. Perfeito. E aí estamos trazendo mais gente para... Para fazer parte da equipe. Então, o empresário que queira participar, entra em contato, agenda. Entra em contato. Passa aqui no escritório. A gente toma um café. Se não tiver café lá no LIDI, pode vir aqui no nosso escritório, a gente paga o café, está tudo incluso. Mas o mais importante é entender e ver o crescimento do grupo, do Mato Grosso do Sul. Um detalhe, para entender como é importante, há uma movimentação de criação de uma Câmara de Comércio Miami-China. Legal. E o LIDI Mato Grosso do Sul foi convidado a estar no meio disso aí, porque nós fizemos um belíssimo evento Brasil-China. E isso foi referência mundial. Então, o prefeito de Miami teve em São Paulo, através do LIDI, e há o interesse da gente debater sobre isso. Nós somos convidados a debater sobre essa Câmara de Comércio Miami-China. Devido ao nosso envolvimento com os empresários chineses. No mundo que é feito de conexões, nada melhor de você estar conectado. Dois sul-mato-grossenses, entendeu? Podendo discutir sobre Miami e China. Então, essa é a importância do LIDI. A gente romper horizontes. Esse é um dos objetivos do LIDI. A gente conseguir romper horizontes. Claro, fazer negócio, porque no final do mês, todo mundo tem que pagar a conta. E trazer resultado, entregar. Mensagem final para todo mundo que está nos assistindo. Mensagem final, assim, eu vejo que é importantíssimo conexão, independente do teu tamanho. Independente do teu tamanho, se você é pequeno, se você é grande. Os filiados do LIDI, por exemplo, em São Paulo, você tem que ter um faturamento de 250 milhões, e assim, manual. E essas pessoas estão conectadas. Elas sabem que é importante estarem conectadas. Então, não é o tamanho isso. Não é o seu tamanho, né? É a conexão que você pode fazer e o quanto isso pode... Ajudar a alavancar o seu negócio, né? É, independente do teu tamanho. Legal. LIDI Mato Grosso do Sul. Estou aqui com o meu amigo Guto Dobbs Filho. Venha participar. Pegue informações. Independente de filiação ou não, participe dos eventos. Entenda como funciona isso. Porque conexão, gente. Conexão é tudo hoje em dia, né? A globalização está aí para isso. Estamos juntos. Quero agradecer, Guto, a sua presença aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Estamos ligados. Independente de estar no mesmo prédio, eu sei que a gente não se encontra. Mas a gente está sempre ligado e se precisar do Café com o Negócio TV, é só falar. Estaremos em todos os eventos. Um abraço a todos e até o próximo Café com o Negócio TV. Um abraço a todos e até o próximo Café com o Negócio TV.